O Matheus Miller do canal ForFasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte, eu tô fazendo esse vídeo rápido, eu tô rouco, né? Vocês puderam ver isso na live, mas eu vim debater a questão da Microsoft ter comprado o GitHub, tá? Porque, assim, já tava vendo essa notícia domingo, tava assim, naquela dia, assim, é verdade, mas não pode mencionar pessoas, então está verdade, não é? E hoje saiu notícia, realmente, de que ela comprou, está até no blog do próprio GitHub. E eu vi até projetos de Linux que eu acompanho já ameaçando sair de lá por conta disso, ou pelo menos dando a sugestão de sair. Por exemplo, o Toy Box já deu sugestão, a gente sai ou a gente fica. O pessoal do Sistema D também já avisou isso. E, assim, o problema é que na comunidade tá aquele tumulto, aquele avuroso, né? Teoria da conspiração, né? Microsoft vai acabar com o negócio. Só que, galera, então eu vim debater esse assunto. Se a Microsoft comprar, o GitHub vai acabar ou não. Então, porque, assim, já teve casos de empresas, de que eu vi, por exemplo, de uma empresa, vamos supor, que fabrica a chave de fenda. Eu não sei se uma empresa de chave de fenda fez isso ou não, mas estou dando uma ilustração. Aí tem uma menor, que também fabrica a chave de fenda, ela compra essa menor e fecha ela, pra não ter concorrência. Mas, no caso da Microsoft, eu vou mostrar que isso não é bem assim que acontece. Eu separei algumas empresas que ela já comprou, pra gente poder analisar, tá? Por exemplo, o WordPress teve casos de falarem que ela comprou ou não, né? Assim, eu não sei se ela realmente comprou. Mas, por exemplo, ela quase comprou a Sun, ficou assim, entre a IBM e a Microsoft, né? E lá, olhando e tal, por fim, a Oracle chegou e arrematou a coisa. Ela adquiriu o Skype. Não, no Skype teve um problema. Que uma versão anterior, antes dela comprar, ainda funcionava bem. Quando ela comprou, o desempenho foi a zero. E teve caso dela ter sido investigada por estar espionando usuários ou não. E teve um outro caso, né? Que, assim, no Windows funcionava melhor. Porque, assim, você podia várias pessoas usar o webcam ao mesmo tempo. E no Linux era só uma pessoa e outra. Depois que o sete anos dela entrou, já melhorou. A versão beta do Skype está ótimo, né? O desempenho melhorou. Várias pessoas podem falar ao mesmo tempo. Sabe, o Skype pra Linux. Foi bem legal isso. Bom, ela investiu grana no Cianodinha Nod, que é uma versão do Android. Ela adquiriu o Minecraft. Mudou alguma coisa do Minecraft? Não, os usuários, os apaixonados por Minecraft, estão jogando Minecraft até hoje. Ela comprou o LinkedIn. Mudou alguma coisa? Nada. Então, assim, a gente já vê casos de empresas que ela vem comprando e não vem mudando nada. Sabe? Se vocês pararem pra pensar, o Bill Gates tem ações na Apple. Vocês podem ver isso no filme Imperatas do Vale do Silício, que ele entrou lá e ele faz parte da Apple. A longa data. Mudou alguma coisa? Não. Simplesmente ele expandiu o mercado dele. Ele tem outro caso também no mundo do Linux, entendeu? Por exemplo, o Suzy. Ele tem parceria com o Suzy. Mudou alguma coisa no Suzy? Não. Até hoje a gente tem a mesma coisa. Ele tem parceria com a Red Hat. A Microsoft tem parceria com a Red Hat. Pra ter integração entre as ferramentas. Mudou alguma coisa? Também nada. Entendeu? Hoje tem parceria com o Ubuntu, também não mudou nada. Então a gente só vê, assim, as ferramentas que ela vai comprando ou então fazendo parceria, integração e não muda nada. Tá? Então, assim, na questão do GitHub, ao meu ver, eu prefiro esperar ver o que vai acontecer do que especular de que ela vai destruir o GitHub. Tá? Porque, assim, o GitHub já vem enfrentando um problema muito grande. O CEO dele já não está lá há 10 meses. Então ela entrou na jogada. Não precisa parar pra pensar, gente. Assim, o que ela está fazendo é expandir no mercado dela. Porque o Windows, hoje, não é a principal fonte de receita da Microsoft. Já foi o tempo. Então, assim, ela está expandindo mercados. Ela tem outros mercados mais interessantes. O Xbox está se tornando muito mais interessante. O Azure está se tornando muito mais interessante. E o Azure Sphere também. E já teve caso, gente, de, assim, a Microsoft comprar programas que, assim, por exemplo, estavam lá, supondo, baixe aqui. O programa se destacou tanto que ela comprou pra fazer parte do Windows. Quando a gente comprava o Windows, já estava lá. O que foi interessante pra ela. Entenderam? Então, assim, a questão é que ela só está expandindo o mercado dela. Ela, tipo assim, não agregou nada nos outros produtos, mas também não mudou nada. Pra mim, eu prefiro esperar pra ver o que vai acontecer. Se ela fizer errado, a gente fala. Se ela não fizer, vamos aceitar, ué. Ela está ajudando. Inclusive, ela vem ajudando tantos projetos open source. Que diferença varia agora? A Microsoft de hoje não é a Microsoft de anteriormente. Sabe? É um CEO diferente. A gente não tem que tratar o CEO de hoje como se fosse o CEO do passado. O Bill Gates tem uma visão muito comercial, né? E isso foi transmitido pra Microsoft. Porque, assim, ele já vem de família de bancários e tal. E, assim, eu, como gostei muito de estudar economia, são três pessoas que eu gostei muito de estudar. O Warren Buffett, o Bill Gates e o Donald Trump. É, o atual presidente dos Estados Unidos. Na questão de economia. Inclusive, o Warren Buffett, que é dado como o gênio da economia, ele é amigo do Bill Gates. Os dois têm ideias parecidas. Tanto que o Warren Buffett já foi, assim, já quiseram candidato a ele a presidente. Só que ele exigiu bem de idade. Já teve câncer, tratou de câncer. E agora ele teve câncer de novo. Então, assim, é uma pena. Porque é um homem ótimo na economia. Quando teve essa crise nos Estados Unidos, a primeira pessoa que eles consultaram foi ele, o Warren Buffett. Vale muito a pena estudar ele. Tanto que ele tem uns planos, assim, de quando ele morrer, não fica nada pra ele. Assim, quer dizer, pra família dele, pros filhos dele. Herança pra família dele. Vai pra instituição de caridade. O que que ele fez? Ele ensinou os filhos deles a gerarem riqueza e não ficar dependendo da herança. Tanto que os filhos dele só foram saber que ele era rico depois de velho. Entendeu? E isso ele transmitiu pro Bill Gates. E o Bill Gates tem essa ideia também. De que quando ele morrer, a fortuna dele, a herança dele vai pra instituições de caridade. Ó, pra vocês terem ideia, o Warren Buffett, ele já foi declarado como o homem mais rico do mundo. Com uns 75 bilhões de dólares. Sabe por que que ele perdeu? Porque 25 bilhões ele pegou e doou pra instituição do Bill Gates. Só que tem um detalhe, ele já recuperou tudo de novo. Entendeu? Então, assim, como eu vejo, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Não vamos ficar especulando de que ela vai acabar com o GitHub. Entendeu? Que ela vai acabar com os projetos. E é isso aí. Só quis falar isso da minha opinião. Até outro ponto que eu acho interessante, né? Que, assim, funcionários que eram do Dreamcast, o Microsoft contratou. Que foram pessoas que fizeram parte do Xbox. Que até onde eu sei, tem pessoas até hoje lá no Xbox. Então é isso. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Um abraço e... Falou. É, mais uma coisa rapidinha. Momento jabá do canal, né? Não esqueça que estão à venda esses dois livros aqui, tá? Link na descrição desse vídeo. E está no Mercado Livre, tá? O livro sobre o sistema de arquivos EFS, que está fortemente sendo adotado no Linux. E da ferramenta Bacula, que a gente já teve até duas lives aqui com o Hitor Faria, tá bom? O curso do Hitor Faria também está na descrição desse vídeo aqui. Um abraço e... Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.